A escolha é tua. Conversas entre consumidores e marcas. Um podcast de escolha do consumidor. Olá, bom dia. Olá, André. Tudo bem? Bem-vindo, então. Muito obrigado por esta oportunidade de poder vir aqui conhecer a escolha do consumidor de uma forma mais pessoal. É sempre um prazer. A escolha é do consumidor e, portanto, os consumidores são sempre bem-vindos, obviamente. Muito obrigado. Eu já tinha visto a vossa marca, o vosso selo na televisão, em algumas lojas, mas sempre houve aqui algumas questões que eu gostava de ver respondidas enquanto consumidor. Também nunca fiz muito esforço em explorar, portanto, aproveito que estou aqui a falar consigo. Está no 117. Para tirar algumas dúvidas. E a primeira é mesmo, como é que as marcas são selecionadas como escolha de consumidor? Pronto. Há um processo que tem dois sentidos. Ora, as marcas se candidatam, ao fim e ao cabo, para serem avaliadas. E, ao fazer isso, abrem uma categoria. Imagina, um banco chega junto de nós e diz, eu quero ser avaliado. Portanto, um banco, ao dizer isso, automaticamente todos os outros bancos vão ser avaliados. A outra forma, somos nós que olhamos para o mercado e dizemos, olha, faz sentido, por exemplo, agora com a pandemia tivemos a questão das máscaras. E, portanto, no ano passado, fizemos, faz sentido, ir avaliar as máscaras que há no mercado para perceber qual é que tem melhor avaliação na escolha do consumidor. E é um processo que é feito através de duas fases, basicamente. Primeiro, ouvimos o consumidor. Pegando no exemplo das máscaras, o que é que é importante para os consumidores quando compram uma máscara? Portanto, fomos ouvir, através de técnicas de estudos de mercado, neste caso chamado Focus Group, fomos ouvir os consumidores. Conseguimos encontrar o que é que é importante para os consumidores quando compram uma máscara? Dentro do que é importante, ainda conseguimos perceber o que é que é mais importante e menos importante? E depois, o que é que fizemos? Mandamos os consumidores para a rua, foram comprar máscaras. Online, fisicamente, utilizá-las. Perceber, consoante aquilo que era importante para eles, o que é que fazia, que nota é que tinham. Portanto, se é a marca A, se é a marca B, se é a marca C. E depois de avaliarmos isto tudo, é que chegamos à escolha do consumidor. Quem é a escolha do consumidor? É o que tem a melhor nota em termos de satisfação e de intenção de... Escolhido sempre pelo consumidor. Sempre pelo consumidor. Portanto, a escolha só poderia ser do consumidor, com basicamente os seguintes princípios. Um, que fossem os atributos do consumidor, os critérios do consumidor, porque não vale a pena, nós andamos aqui 10 e 20 anos a falar sempre da mesma coisa se ela não for específica do consumidor. Até porque o consumidor evolui e, portanto, e com ele, evoluem também os graus de necessidade e o que é mais importante ou é menos importante. E depois tem que ser o consumidor a avaliar, não uma marca ou duas marcas, como às vezes é normal neste tipo de processos, mas todas as marcas daquela categoria. E só depois de avaliar todas é que tem noção de qual é que é a melhor e, por isso, dá-lhe uma melhor pontuação. Portanto, há sempre um estudo de mercado que é feito para selecionar as marcas, escolhas do consumidor. Sempre. Nós estamos a falar de uma média de cerca de 700 a 900 marcas por ano, que nós avaliamos, em cento e muitas categorias, e estamos a falar de testes, cerca de mais de 220 mil testes. Ou seja, são as vezes que temos que testar para chegar... Sim, a dividir por as 900 marcas ou as 700 marcas, obviamente, não é? Mas, portanto, estamos a falar de uma representatividade muito grande. E esse estudo é feito anualmente? Anualmente. Ou seja, até ali junho estamos a definir as categorias e depois começamos a fazer os vários passos para ouvir os consumidores, o que é que querem este ano, a seguir vamos informar as marcas, olhem que a metodologia é esta, e a seguir vamos para o terreno, um processo que leva de cerca de dois a três meses, e quando falamos de ir para o terreno, estamos a falar de avaliações, que podem ser o cliente mistério, ou seja, o André agora vai ao shopping e vai a lojas de roupa, e vai avaliar as várias lojas de roupa, e leva o seu guiãozinho a dizer, olha, numa loja de roupa o que eu quero é que o espaço esteja bem dividido, que se possa circular, até por causa desta questão do Covid, que há higienização na entrada, mas depois que haja um bom atendimento, que me permitam experimentar a roupa. Ou seja, dependendo daquilo que varia de categoria de consumo para categoria, o André vai experimentar todas as lojas. Mas também podemos, se estivermos a falar de um serviço que é exclusivamente online, falo a partir de casa, compras online, muito bem, não preciso julgar, que é o que vou cantar, compro na loja A, na loja B, na loja C, e portanto sei. Se estamos a falar, por exemplo, de comida, o mesmo processo, vai ao supermercado, compra o produto e os vários concorrentes em causa, estamos a falar de fiambres, temos cinco ou seis marcas, levo para casa e a seguir, tranquilamente, na pacatez do meu lar, eu vou experimentar e dar a nota. Olha, é sabor, é a forma como a embalagem está feita, tem muita umidade, é muito calórica, é pouco calórica, portanto sempre o consumidor do princípio até o fim. Portanto, qualquer marca se pode candidatar, ou pode concorrer a ser escolha do consumidor? As únicas que não avaliamos são os clubes de futebol, porque são uma avaliação emocional. Exato. Portanto, não tem nada de racional. Estamos a falar sempre de marcas ligadas a produtos, serviços... Comunicação social... Ok. Rádios de entretenimento, de informação, canais desportivos, jornais desportivos, incluímos tudo isso na avaliação. Ok. E é sempre um desafio para a marca, porque o facto de ser eleita num ano não significa que é a escolha do consumidor no ano seguinte. Não, não temos estudos anuais. Exatamente. Mas mais do que isso, depois tem muita informação que os consumidores lhes dão que permitem melhorar. E temos muitos casos ao longo do ano. E o que é que as marcas, na realidade, ok, eu sou uma marca, este ano sua escolha do consumidor, o que é que eu ganho com isso? Ganho, sobretudo, credibilidade. Ok. Um reforço em termos de reputação. Nós, consumidores, é que mandamos nas marcas hoje. É assim. Temos todos os canais para podermos fazer de uma marca sucesso ou destruir uma marca. E, portanto, ao sermos os donos das marcas, ao fim e ao cabo, é importante para uma marca ser reconhecida. E, portanto, uma marca que não está próxima do consumidor e que não tem, muitas vezes, um selo escolha do consumidor, é uma marca que não está... pode até estar a prestar um bom serviço, mas não é a melhor. E todas as marcas querem ser as melhores. Portanto, isto traz não só vendas, mas, sobretudo, uma credibilidade bastante grande às próprias marcas e aproximar do consumidor. E ao consumidor ajuda, porque facilita, logo no processo de decisão de compra, a saber quais são as melhores. Portanto, a grande pergunta, neste momento, é a minha para si. Na próxima vez que for às compras e entre duas marcas, vir uma que tem número um na escolha do consumidor, porquê é que vai optar, André? Pela número um na escolha do consumidor, sem dúvida. Aliás, já o fiz este ano na compra de um eletrodoméstico, que a escolha foi feita exatamente por ser escolha do consumidor naquela marca. Muito bem. É esse um dos grandes efeitos da escolha do consumidor e espero que, sobretudo, esteja satisfeito com ele realmente. Muito, muito satisfeito. E, além do selo número um, escolha do consumidor, a escolha do consumidor tem mais selos ou prêmios que atribui às marcas? Sim, a escolha do consumidor, depois tem a escolha dos profissionais, exatamente dentro do mesmo processo. Tem dois processos agora novos a pensar também no futuro, que é algo que preocupa cada vez mais os consumidores, que é a escolha ética ou a escolha sustentável, tem a ver com a sustentabilidade. E esse é um processo mais complexo. E temos agora, muito recentemente, por causa do crescimento das compras online, a loja online recomendada, que é um processo em que os clientes que já fizeram a compra online vão avaliar em uma série de aspectos às lojas online. Não tem só a ver com a satisfação, tem a ver desde, enfim, a facilidade de pagamento, a forma como as coisas chegam a casa, o tracking, a embalagem, se contribui para o ambiente ou não. Portanto, não paramos deste lado. Isso é incrível. Graças a vocês, consumidores. Você tem a vontade de fazer parte do grupo de consumidores que elege o melhor. Já faz. Cada vez que fez, como fez com o Eletrodoméstico, uma escolha do consumidor, portanto, é uma escolha que também... Já está a fazer. Já está a fazer. Portanto, nós deste lado só temos que vos agradecer a vocês, consumidores, pelo excelente trabalho que fazem todos nós. Olha, e obrigado eu também por esta oportunidade e por ter vindo conhecer a escolha do consumidor de uma forma mais pessoal e ter tirado estas dúvidas. Sempre que queira. Cá estamos. Obrigado. Muito obrigado.